Boa tarde, gente! Recebi ontem meus presentes, que são as formas para fabricação de gesso, de peças de gesso, certo? Porque eu estou muito feliz, porque essas formas eu procurei muitas partes e não encontrei, certo? Vou estar mostrando para vocês. Não sei se vai dar para você ver, que é o modelo de arara grande, conjunto de talheres, porque eu só tinha os dois, que era a colherzinha e o gafo. Isso tem a faca. Gente, como vocês viram, vem muito bem armazenado. Tem a tábua com frutas. Procurei tanto essa rosinha, que ela já vem com a joaninha, ela é lindíssima. Gente, procurei já em muitas lojas de artesanato aqui em Fortaleza e não encontrei. Cavalo Marinho, que são três. Estou colocando aqui para estar mostrando a vocês. Aqui acho que três corujas, certo? Casinha de cogumelo. Estou vendo que fofa. Os outros Cavalo Marinho. E o mais fofo de todos, olha, o unicórnio. Gente, eu queria agradecer ao Jackson e ao Ranieri, o Ranieri do canal aqui do YouTube, Fábrica de Artesanato de Gesso. Agradeço a parceria, agradeço os presentes. Vou estar colocando aqui embaixo, no link, o telefone para vocês que estão entrando em contato com eles, certo? Vou estar mostrando aqui também, olha. Eles mandam para qualquer parte do Brasil, tá? Pode entrar em contato, ó. RJ Formas DDD85992875227, certo, gente? Aí, agora, terminando de gravar aqui, vou começar a fazer a fabricação dessas peças e depois eu vou estar postando para vocês. Queria, mais uma vez, agradecer ao Ranieri, ao Jackson, certo? Tô muito feliz pelos presentes, muito feliz mesmo. Porque presente bom é aquele que a gente tá precisando. Então, tá aí, ó. Ganhei tudo que eu tava precisando. Obrigada, gente. Qualquer coisa, quiserem comprar formas, ó. Tá aqui, fala com o Ranieri ou com o Jackson. E aqui tá o número deles. Obrigada, gente.